Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 10 de julho de 1962, lançamento do primeiro satélite de comunicações. No dia 10 de julho de 1962, no Cabo Canaveral, na Flórida, a NASA lançou o Teustar 1, o primeiro satélite de comunicações projetado para transmitir voz e dados a grande velocidade, através de sistemas de telefonia e televisão. Com peso de 77 kg, o Teustar 1 foi lançado por um foguete delta e programado para descrever uma órbita elíptica ao redor da Terra que se completava a cada 2 horas e 37 minutos, o que limitava sua capacidade de transmissão transatlântica a 20 minutos por órbita. Com seu aspecto similar ao famoso robô R2-D2 da saga cinematográfica Guerra nas Estrelas, o Teustar 1 teve uma vida operativa curta e acidentada, pois foi vítima da Guerra Fria, a radiação causada por diversas provas nucleares à grande altitude, realizadas pelas Forças Armadas Americanas e Soviéticas. Terminaram danificando a delicada eletrônica do satélite de forma definitiva. Apesar disso, segundo o US Space Object Registre, o Teustar 1 atualmente ainda se encontra em órbita. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços! Até o próximo!